Marcos Rousseff! Vamos lá! Cantando comigo, cantando comigo, vamos lá! Dentro da pele de um leão Se esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor trazendo E aí? Amada minha Você confia E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De quê? Tá lindo, tá lindo, tá lindo! Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa ter Mais de mil noites contigo Eu ponho o coração Eu ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Eu ponho o coração de castigo Eu ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar E o barrocha De asas nós Mesmo que eu pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer Não adianta chorar Chorar não traz mais além do Amada minha Você confia E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brinco Vai me esquecendo Canta! Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mesmo que eu tô respondido Eu ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Eu ponho o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Chorar Juro... Juro... Juro que não vou mais chorar